que eu conheço, é minha amiga que eu tenho uma admiração não é à toa que ela é a Serena Estadual ou Dona Kika já está preparando ou Dona Kika eu tenho que levar o seu valor Dona Kika Dona Kika, filha, fruta Dona Kika louco da cara maravilhosa Dona Kika não podia ter gerado mulheres tão maravilhosas como Carlinha e como essa nossa madrinha maravilhosa salvia santo, minha cara gostosa minha garganta viado que não é gente essa mulher existe Ivete eu fiquei aqui com todo mundo curtindo, pulando o tempo inteiro você não para um minuto sou eu que não paro ela não parou um minuto, né gente cantando, pulando, dançando o tempo inteiro eu merejei sem fim é uma energia única vamos trocar você consegue transmitir essa energia para todos nós não é verdade, gente? aí me sente vem cá, Duda Duda subiu já aí, ó subiu? não, aí eu vim pra pensar na noção subiu como? cadê Duda? cadê Duda? vai mijar tá onde, Duda? você viu mesmo? vai ter xixi vai mijar fica um minija, né? é um minija, não é um minija, não é verdade? mulher não, mas homem é louco mas homem é louco como vai? enxuga aqui lava o banheiro lava a mão? eu fui pegar o gin pra fazer aqui o cavaleiro pra fazer o que? pra fazer irmãozinho ah, Sabrina que parça gente, é muito comum isso uma brincadeira, gente a pessoa começa a lembrar que existe sacanagem até o ano de idade a sacanagem vai ter um buraco não, em vez de só você não, só eu não todas as mulheres são assim só em vez de pra fazer de colocar um tênis pra vir no show que eu tava querendo me salto lá com essa roupa ah, não, não mas você pode botar qualquer coisa você pode descalça e ainda tem que transar depois tem que transar gente, tem que transar no começo no começo deixa eu lhe dar uma dica no começo você falar cacete, eu tô todo cansado mandou pra montar de ficar assim ainda mais quando tá começando a montar você fica assim o dia inteiro começa aquela coisa daqui a pouco você fala oh, rapaz tô gostando oh, rapaz, que beleza que gostoso oh, não para não para vamos até de manhã bota o modelo no pé não tá que pariu, bicho e ela tá sem medo e ela tá sem medo essa desgraçada posso contar, posso contar a gente foi pra Miami puxou eu, Sabina mal um bocado de mulher e ela tava conversando com o Duda né aí eu tava na casa eu falei Sabina, bicha tu tá com o Duda aí eles me contaram as histórias todas e ele todo organizado trazendo coisa pra ela pegando a mala pegando não sei o que Sabina, mulher é ele você falou mesmo eu falei você vai casar com ele vai ter filhos lindos com ele porque esse bichinho é a gente você ela brota volta aqui vai vai vem no próprio coco ah, você tomou esse? é muito bom mas ele queria mais acador o que você vai fazer? eu? é Viajada Sato? é ai ele gosta de aparecer no Viajada Sato ele não gosta de gravar no Viajada Sato Lucas Menezes é um dos participantes do Viajada Sato fala o que você falou ontem do Lucas Menezes vamos encontrar quem realmente é Lucas Menezes a gente fala quer que a gente fale o que a gente falou ontem? não não vai falar cancela amiguinho amiguinho da Zoe amiguinho da Zoe tô falando essa noite inteira pisando na areia quero ver pisou na areia agora eu quero ver você indo pisando na areia ai que esquisito isso que esquisito entra no meu dedinho entra tudo entre os meus dedinhos eita meu pé afundou opa eu tropecei muito bem muito bem Zuinis muito bem muito corajosa criança quando já tem irmão mais velho é muito mais fácil né? é eu peço muito rápido que foi? vai no colo da Manu 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 ai ela vai no seu colo ai gente eita não vai no colo da Manu não vai no colo da Manu vai no colo da Manu vai no colo da Manu Ai, linda! Manu, você tá linda demais essa foto! Ai, eu quero uma foto sua! Camara, olha a sua mãe agora. Agora eu tava gagalhada. Zoe! Ae, tá bom! Olha só, tá! Ae! Maravilha! Ae! 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 alto. Queira o melhor do melhor. Somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor. Música Feliz Ano Novo! 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 Maravilhosa, simpática, carenciosa, tudo que bom. Feliz Ano no Carnaval, está pronta para o Carnaval, está saindo a avenida? Está sempre pronta, perguntar a gente. Maravilhosa, simpática, carenciosa, tudo que bom. Maravilhosa, simpática, carenciosa, tudo que bom. Maravilhosa, simpática, carenciosa, tudo que bom é hic serem e deixo. Maravilhosa, simpática, carenciosa, tudo que bom. A tartaruga, como você não vai fazer para ela, é assim que viram, dois, dois, eis os dois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Karim, quanto tempo está para fazer essa foto aqui? Uns 40 minutos, mas foi meia hora de baretice de seu amor, né? Tatiço. Uma hora e meia depois, como foi? Karim, não. Arrasamos as fotos da família. E amanhã é dia de partir, né? Foi tão boa a viagem. Foi demais. Podia ser só o dobro de tempo. Um prazer estar aqui. Tem que trabalhar, né, gente? O que foi, dona Kika? Foi ótimo. Nota mil. Comecei o ano zero bala. Não foi demais, Zoey? Não foi demais, Zoey? Olha aqui, vovô, vem. Cadê vovô? Cadê vovô? 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 Ela vai na mãe agora. Cadê vovô? Vai, tira a foto. Vai, tira a foto. Vai, tira a foto.